As ações da InfraCommerce continuam em queda e já perderam 92% desde o começo do ano. Vou deixar aqui na sequência os vídeos do 2T24, 1T24 e o 4T23 para você observar os resultados e as análises que haviam sido feitas. Porque quando uma ação está passando por uma situação de correção, delicada, nós sempre precisamos observar os números e os resultados para evitar de entrar em uma situação onde nós tenhamos uma grande chance de perder. Fique na sequência com os vídeos aqui. Fique na sequência A margem bruta passou de 43,1% para 24,79% Redução de 18,31 pontos percentuais E a margem líquida aqui de menos 17,47% para menos 579,3 Vamos ver detalhes lá nos custos DRE resumida Aqui do 1T24 para 2T24 a receita subiu 21% de 218.996 para 265.000 Resultado, lucro bruto subiu 19,9% O prejuízo operacional passou de menos 54,934 para menos 1,487.000 E o prejuízo de menos 90,347.1T24 para menos 1,535.000 Margem bruta de 25,04% para 24,79% E aqui anteriormente menos 41,26% para menos 579,3% Então independente aí do leve ganho de receita que este prejuízo aí realmente não colabora. Vamos ver detalhes aqui DRE resumida 2T23 para 2T24 A receita caiu 11,6% E os custos aumentaram 16,9% De menos 170.566 para menos 199.358 Então fechou aqui um resultado bruto menor De 129.217 para 65.726 Despesas, receitas operacionais, saldo negativo, despesas Elas aumentaram bastante aqui De menos 131.218 para menos 1.552.000 Com isso fechou aqui um prejuízo operacional De menos 2.000 para menos 1.487.000 Resultado financeiro líquido Despesas financeiras reduziram 9,1% De menos 50.143 Para menos 45.590 Com isso tudo aí Fechou o prejuízo aqui Resultado antes dos tributos Sobre o lucro de menos 52.143 Para menos 1.532.000 Com o imposto de renda e contribuição social Fechou aqui 2T23 Menos 52.375 Para menos 1.535.000 Com despesas aqui bem elevadas Vamos ver aqui alguns indicadores Para ver como é que está o valor das ações Com as quedas Em relação aos resultados Lembrando aí que a situação já vem complicada Há um certo tempo aí Para a empresa Você pode verificar aí os vídeos anteriores Vou deixar aqui na sequência deste vídeo Na descrição aqui também O vídeo anterior Caso você queira assistir Porque às vezes muitas coisas Que eu já comentei no passado Ainda estão refletindo aí No momento Receita últimos 12 meses 1.042.000 Com prejuízo últimos 12 meses Menos 1.788.000 Margem aqui bem negativa Prejuízo por ação últimos 12 meses Menos 2 reais 81 centavos Valor da ação utilizada para os cálculos 24 centavos E o PL aqui negativo Menos 0,09 PSR 0,15 Um PSR baixinho Porém aí um PSR baixo É importante utilizar em conjunto Com outros indicadores E com os resultados também Que infelizmente aí Não estão muito bons Sempre na torcida aí É muito bom ver as empresas Ganhando, vencendo Então estou sempre na torcida PVP Menos 42,69 Valor patrimonial por ação aqui Menos 1 centavo Negativo Então aqui também está um pouco complicado Retorno sobre o patrimônio líquido Aqui está positivo Porém Os números estão negativos Apenas uma fórmula E matemática Mas interpretando os números aqui Não está bom o retorno E com prejuízo aqui De menos 1,788 Menos últimos 12 meses Patrimônio líquido 1,024 Para o 2,024 Redução bem drástica aí Capital social realizado Não houve alteração Bem como número de ações Valor de mercado 152,995 Com dividendos 0% Últimos 12 meses E o prejuízo aqui acumulado Menos 2,173 mil Alavancagem Considerando aqui Uma dívida líquida De 623,619 Com resultado operacional negativo Aqui Últimos 12 meses Menos 1,539 mil Está em menos 0,4 E aqui observando Pelo patrimônio líquido negativo Considerando também Dívida líquida De 623,619 Com patrimônio líquido negativo Aqui Menos 3,584 Vamos ver o gráfico aqui então No comecinho de 2024 Dia 2 de janeiro R$1,73 E aí foi apenas Deslizando ao longo do ano Quando a gente vê Essas situações aí Que os resultados Não estão muito bons E as ações vão deslizando Muita gente tem Essa ideia De comprar e esperar Acontecer um milagre Para a ação saltar Então eu acho sempre interessante Ficar de olho Nos resultados Quando houver uma mudança Consistente nos resultados A gente vai avaliando Com mais informações Desde a estreia aqui na bolsa A alta aqui em 2021 Com a Selic subindo E as ações descendo Então agora está aqui Nos R$0,24 Vamos ver mais alguns números aqui Do 1T23 Para o 2T23 A receita subiu 40% Para R$299.783 Contra aqui anteriormente R$214.156 E o prejuízo reduziu 34,5% De menos R$79.921 Para menos R$52.375 Aqui no 3T23 A receita recuou 3,3% Para R$290.000 E o prejuízo aqui Ficou meio que estável Menos R$52.408 Um leve aumento aqui De 0,1% Aqui no 4T23 A receita recuou 7,4% Para R$268.531 E o prejuízo Menos R$110.168 Aumentou 110,2% Aqui no 1T24 A receita recuou 18,4% Para R$218.996 E o prejuízo recuou 18% Para menos R$90.347 E aqui já observamos Para o 2T24 Vamos ver aqui Semestre então Primeiro semestre agora Aqui fechado 2.024 Do 2S2023 Para 1S2024 A receita caiu 13,13% Dei 558.549 Para R$484.000 E o prejuízo aqui Aumentou De menos 162.576 Para menos 1.625.000 Comparando aqui Semestres iguais Do 1S2023 Para 1S2024 A receita passou De R$513.940 Para R$484.000 E o prejuízo aqui De menos 132.296 Para menos 1.625.000 Então a gente Muitas vezes Vê aí Ações Deslizando A gente tem que entender Por que está deslizando Porque muitas vezes A gente acha Que é uma oportunidade Porém a oportunidade Tem que estar Alinhada com os resultados Com os números No caso das lojas americanas Por exemplo Também Eu li há algum tempo Que um empresário Que não tinha experiência Ou não tem experiência No mercado financeiro Ele comprou Investiu bastante Nas ações Das lojas americanas Esperando O milagre Do salto Ou uma melhora Então a gente Sempre espera Melhora Obviamente Porém a gente Sempre tem que Observar Os números Muito obrigado Por sua atenção E até a próxima Vamos observar aqui Os resultados Da InfraCommerce Referentes A 31 de 3 2024 Um T24 Começando aqui Pela base anual Comparando um T24 Contra um T23 A receita subiu 2,3% De 214.156 Para 218.996 Um ganho de 4.839 O resultado bruto O lucro bruto Caiu 39,6% Olho nos custos Aqui Resultado operacional Prejuízo operacional Aumentou 189% O resultado Antes dos tributos Sobre o lucro Um prejuízo Aqui Aumentou 13% E o prejuízo Do período Aumentou 13% Também De menos 79.921 Para menos 90.347 Um aumento De menos 10.426 A margem bruta Caiu de 42,42% Para 25,04% Margem operacional Aqui Teve uma piora De 16,21 pontos Percentuais E a margem líquida Também piorou Um pouco Aqui Menos 3,94 pontos Percentuais De menos 37,32% Para menos 41,26% Então Apesar do ganho De receita Aqui Não foi muito Legal Do 4T23 Para um T24 Na base Trimestral A receita Caiu 18,4% De 268.531 Para 218.996 Uma baixa De 49.535 Resultado Bruto Lucro Bruto Caiu 50,5% Prejuízo Prejuízo Operacional Aumentou 453% Resultado Antes dos tributos Sobre o lucro Melhorou Um pouco Aqui De menos 107,758 Para menos 89,859 E o prejuízo Do período Reduziu 18% De menos 110,168 Para menos 90,347 Uma melhora De 19,821 A margem bruta Reduziu 16,18 pontos Percentuais De 41,22% Para 25,04% Margem operacional Aqui Piorou 21,38 PP Digo piorou Porque Feito negativo Para mais negativo E a margem líquida Teve uma leve Variação negativa Aqui De menos 0,23 PP Passou de Menos 41,03% Para menos 41,26 Então Apesar Da melhora Da redução No prejuízo Houve queda De receita Que é um ponto Bastante negativo Números Não muito bons Tanto na base Anual Quanto na base Trimestral Vamos ver Alguns detalhes Aqui na DRE Resumida Do D23 Para D24 A receita Subiu 2,3% Porém Os custos Aumentaram Bastante 33,1% De aumento Nos custos Com isso O resultado Bruto Caiu 39,6% E as despesas Operacionais Aqui Tiveram Uma leve Redução De 0,1% Com isso Fechou Com prejuízo Operacional Bem maior Aqui De menos 18,998 Para menos 54,934 Aumento De 189% Ou Menos 35,936 E o resultado Financeiro Líquido Despesas Financeiras Reduziram 42,3% De menos 60,516 Para menos 34,925 Redução De 25,591 Um ponto positivo O resultado Antes dos tributos Sobre o lucro Um prejuízo De menos 79,514 Aumentou Para menos 89,859 Um aumento De menos 10,345 Ou 13% De aumento Adicionando Imposto De renda E contribuição Social Fechou Aqui Um T23 Com prejuízo De menos 79,921 Para menos 90,347 Um aumento De menos 10,426 Ou 13% Então Muitos desafios Para a empresa Ainda Apesar Do ganho De receita A parte operacional E os custos Estão pegando Bastante Vamos ver Alguns indicadores Aqui Prejuízo Por ação Num T24 14 centavos Receita Últimos 12 meses 1,077 Com prejuízo De menos 305,240 E 98 Últimos 12 meses Margem Menos 28,3% Prejuízo Por ação Últimos 12 meses 48 centavos Valor Da ação Utilizado Para os Cálculos 71 centavos E o PL Negativo Últimos 12 meses Menos 1,48 Em função Dos prejuízos PSR Bom 0,42 Porém Utilizar o PSR Em conjunto Com outros Indicadores PSR Abaixo De 1 PSR Bom Em função Das receitas Porém Tem que ver O contexto Todo PPP 0,29 A ação Está com Desconto De 70,5% Estamos pagando 71 centavos Por uma ação Que vale 2,41 De acordo Com o valor Patrimonial Por uma ação Então PPP Bem baixinho Abaixo De 1 0,29 A ação Está com Desconto De 70% Retorno Sobre o patrimônio Líquido Negativo Menos 19,9% Em função Dos prejuízos Patrimônio Líquido Variação Negativa Aqui Do 4 T23 Para 1 T24 Menos 84.196 Capital Social Realizado Uma leve Alteração Aqui Também Número De ações Mudou Aí Um pouco E o valor De mercado 452.612 Dividendo 0% Últimos 12 meses E possui Um prejuízo Acumulado De menos 636.398 Observando Aqui Alavancagem Considerando Uma dívida Líquida De 531.576 E um Resultado Operacional Aqui Negativo Últimos 12 meses Não está Muito legal Não E aqui Pelo patrimônio Líquido Não está Tão Elevado Assim Porém Observando Aí Com o Resultado Operacional Aqui Últimos 12 meses Não Prejuízo Operacional E todo O contexto Geral Aí Não está Muito Legal Não Vamos ver Aqui A variação Do valor Das ações Elas Começaram Em 2024 Valendo R$1.73 Com base Na cotação R$71 Uma queda De R$1.02 Ou menos 59% Um ano Antes Valiam R$1.14 Uma queda De R$43 Ou menos 37.7% E elas Começaram Em 2023 Valendo R$3.09 Fecharam O ano Valendo R$1.85 Uma queda De R$1.24 Ou menos 40.1% Vamos ver O gráfico Aqui Comecei Em 2024 Que ela Tombou Bastante Agora Em 2024 Começou Aqui R$1.73 R$1.88 Ali Na máxima E veio Só deslizando Agora Está aqui Nos R$0.70 Então Desde a estreia Na bolsa A performance Não tem sido Muito boa Aqui Lá Nos R$14 Subiu Lá Para os R$21 E desde Então Não conseguiu Renovar Máximas Ou melhorar Vamos ver Aqui Mais alguns Números Então Do 1T23 Para o 2T23 A receita Subiu 40% De 214.156 Para 299.783 E o prejuízo Aqui Reduziu 34,5% De Menos 79.921 Para Menos 52.375 Aqui No 3T23 A receita Caiu 3,3% Para 290.017 E o prejuízo Aqui Ficou Basicamente Estável Menos 52.408 E aqui No 4T23 A receita Caiu 7,4% Para 268.531 E o prejuízo Aumentou 110% Para Menos 110.168 E aqui Já observamos No T24 Olha aqui Na curva Que a receita Vem fazendo A empresa Passando Por Grandes Desafios Não Pode Perder Receita Muito Obrigado Por Sua Atenção Desejo Boa Sorte Para Você Boa Sorte Para Empresa Também Sucesso Para Todos E Até A próxima Olá 2023 2023 2023 Indicadores DRE Resumida E outros Detalhes Vamos Começar Aqui Então Do 4T22 Para o 4T23 A receita De 16.156 Muitas despesas Está dando Prejuízo Operacional EBITDA Subiu 60,9% EBITDA Ajustado Subiu 48,5% O resultado Antes dos tributos Passou de Menos 71.393 Para Menos 107.758 Aumentou Aqui Menos 36.364 Em função De Muitas Despesas Financeiras Ok E o Prejuízo Aqui Do Período Passou De Menos 71.475 Para Menos 110.168 Um Aumento De 54,1% Ou Menos 38.692 Margem Bruta Passou De 45,06% Para 41,22% Uma Quera De 3,84 Pt Margem Operacional Passou De Menos 9,96% Para Menos 3,7% Com a Melhora De 6,26 Pt Margem EBITDA Subiu 4,17 PP Margem EBITDA Ajustado Cresceu 7,37 PP E a Margem Líquida Passou De Menos 27,3% Para Menos 41,03% Um Aumento De Menos 13,73% Na Margem Negativa Então Estamos Vendo Desafios Operacionais Questão Financeira E Alavancagem Vamos 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 ver Aqui 3T23 Para 4T23 A receita Caiu 7,4% Passando De 290.000 Para 268.531 Uma queda De 21.486 Quera de receita Nunca é bom Muita atenção Aqui Lucro Bruto Reduziu 11,1% Lucro Operacional Passou De 12.218 Para Um Prejuízo Operacional De Menos 9.935 Uma Variação De Menos 22.153 Ebita Caiu 42,1% Ebita Ajustado Reduziu 1,5% Resultado Antes dos Tributos Passou De Menos 51.406 Para Menos 107.758 O Aumento De 109.6% De Um Prejuízo Antes Dos Tributos Ou Menos 56.352 E O Prejuízo Do Período Passou De Menos 52.408 Para Menos 110.168 O Aumento De Menos 57.760 Ou 110.2% Margem Bruta Passou De 42.92% Para 41.22 Uma Queda De 1,7 Pontos Percentuais Margem Operacional Reduziu 7,91 PP Margem EBITDA Caiu 6,91 PP Margem EBITDA Ajustado Subiu 1,42 PP E Margem Líquida Reduziu 22,96 Pontos Percentuais De Menos 18,07 Para Menos 41,03 Então Estamos Vendo Muitos Desafios Aqui Quera De Receita Prejuízo Operacional Em Função De Despesas E Aqui Estamos Tendo Um Resultado Negativo Antes Dos Tributos Em Função De Despesas Financeiras Alavancagem Vamos ver Os 12 Mês De 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 Dezembro Para 2023 A Receita Subiu 20,3% De 891,300 Mil Para 1,072 Um aumento De 181,188 Lucro Lucro Bruto Subiu 20,2% Prejuízo Operacional Passou De Menos 84,379 Para Menos 18,716 Uma Quera De 77,8% Ou 65,663 Ebita Subiu 152,5% Ebita Ajustado Subiu 101,6% O lucro Do Período No caso Prejuízo Passou De Menos 264,939 Para Menos 294,872 Um aumento De 11,3% Ou Menos 29,932 Margem Bruta Passou De 42,51% Para 42,45% Uma Quera De 0,06 Ponto Percentual Margem Operacional Subiu 7,72 Negativas De Menos 9,47% Para Menos 1,75% Subiu Reduziu De Negativo Para Menos Negativo Margem Ebita Subiu 7,01 Ponto Percentuais Margem Ebita Ajustado Cresceu 7,82 PP E a margem Líquida Melhorou 2,23 Ponto Percentuais De Menos 29,72 Para Menos 27,49 Então Aqui Temos De Positivo Ganho De Receita Muito Bom Porém Aqui Estamos Vendo Desafios Operacionais Com as Despesas E os Costos Também Com a Alavancagem Despesas Financeiras Também Vamos ver Detalhes Na DRE Resumida Vamos ver Alguns Indicadores Aqui Então Lucro Por Ação No caso Prejuízo Últimos 12 meses 46 centavos Valor Da ação Utilizado Para os Cálculos 1,20 Centavos E o PL Está Negativo Em Função Dos Prejuízos PSR 0,71 Está Bom Porém Tem que Trazer Os Lucros PVP 0,47 A ação Está Com desconto De 52,8 Estamos Pagando 1,20 Centavos Por Ação Que Vale 2,54 De acordo Com o Valor Patrimonial Por Ação Está Com desconto Então Para aproveitar Esse desconto Os resultados Precisam Chegar Melhorar Retorno Sobre O patrimônio Líquido Menos 18,2 Em função Do prejuízo Últimos 12 meses Patrimônio Líquido 3T23 Para o 4T23 Passou De 1,366 Para 1,619 Capital Social Realizado 3T23 Para 4T23 Passou De 1,608 Para 1,981 E houve Aqui Aumento No Número De Ações Valor De Mercado 764,802 Dividendos 0% Últimos 12 Meses Resultado Financeiro Líquido Negativo No Trimestre Menos 97,822 E Possui Um Prejuízo Acumulado De Menos 545,4 468 A Alavancagem Aqui Pelo EBITDA Últimos 12 Meses Está Em 2,4 Vezes Sendo Dívida Líquida De 337 909 Com EBITDA Últimos 12 Meses De 143 700 100 Pelo Pelo EBITDA Ajustado Está Um Pouquinho Menor Aqui 1,6 Sendo Dívida Líquida 337 909 Com EBITDA Ajustado De Últimos 12 Meses De 207 900 E Pelo Patrimônio Líquido Está Em 20,9 Dívida Líquida 337 909 Com Um Patrimônio Líquido De 1,619 Vamos ver Aqui A DRE Resumida Então 2022 Para 2023 A receita Subiu 20,3 Por cento De 891 300 Para 1,072 Um Ganho De 181 188 Os Custos Subiram 20,5 Por cento De Menos 512 426 25 Para Menos 617 267 Um Aumento De Menos 104 841 Lucro Bruto Subiu 20,2 Por cento De 378 875 Para 455 222 Um Aumento De 76 347 Despesas Vendas Gerais Administrativas Subiram 2,6 Por cento De Menos 475 5402 Para Menos 487 943 Um Aumento De Menos 12 540 E Outras Despesas No caso Receitas Operacionais Passaram De 12 34379 Para Menos 18 716 Uma Melhora Ou Redução De 77,8 Por cento Ou 65 663 Está quase Lá Porém Aqui o Resultado Financeiro Líquido Está Pegando Bastante Menos 179 222 Para Menos 272 105 Em 2023 Aqui Um Aumento De 52 Por cento Nas Despesas Financeiras Ou Menos 93 Resultado Antes dos Tributos Passou De Menos 263 405 Para Menos 290 822 Um Aumento De Menos 27 416 Ou 10,4 Por cento A parte Operacional Melhorou Ok Porém A questão Financeira Que está Pegando Bastante Ainda Então Acho Muito Importante Ver O Resultado Antes Dos Tributos Muito Mais Do Que O Lucro Eu Gosto De Ver Aqui O Resultado Antes Dos Tributos Adicionando Imposto De Menos Menos 29.932 Vamos Ver Aqui A variação Do Valor Das Ações Elas Começaram 2024 Valendo R$1,73 Com Base Na Cotação 1,20 Uma Quera De 53 Centavos Ou Menos 30.6 Por cento Um Ano Antes Elas Valiam R$1,84 Com Base Na Cotação 1,20 Uma Quera De 64 Centavos Ou Menos 34.8 Por cento Elas Começaram 2023 Valendo R$3,09 Fecharam O ano Valendo R$1,85 Uma Queda De R$1,24 Ou Menos 40.1 Por cento Então Aqui ela Acumula Queda De 34.8 Por cento A receita Subiu 20.3 Por cento O lucro Bruto Subiu 20.2 Por cento Porém Aqui Prejuízo Melhorou Mas está Com prejuízo Ainda Questão Aqui Do resultado Financeiro Está pegando Bastante Também Subiu 52 por cento Aqui Despesas Financeiras E antes Dos tributos Também Aumentou Aqui O prejuízo Antes dos tributos E aqui Também Prejuízo Líquido Então Temos que observar Tudo isso Vamos ver O gráfico Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para o comecinho De 2023 Dia 2 De janeiro Aqui R$3,08 Subiu Um pouquinho Aqui Em janeiro Porém Foi só Deslizando Aqui no mês 5 De janeiro De janeiro Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 3,3% para 290 mil. E o prejuízo aqui teve uma leve variação aqui de menos 52.375 para menos 52.408, 0,1% a mais. E aqui 3T23 para o 4T23, já observamos. Então, olho na receita aqui, que vem fazendo uma curva que não é muito legal, hein? E o prejuízo aqui também, tá? Com prejuízo aqui, há um bom tempo, hein? Vamos ver aqui então, por semestres do 1S 2023 para 2S 2023, a receita passou de 513.940 para 558.549, um ganho de 8,7% e o prejuízo aumentou de menos 132.296 para menos 162.576, um aumento de 22,9%. Do 2S 2022 para 2S 2023, temos progresso na receita, 476.412 para 558.549, e o prejuízo aumentou de menos 144.343 para menos 162.576. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de 414.888 para 513.940, e o prejuízo passou de menos 120.596 para menos 132.296. Então, de positivo aqui, vemos a receita subindo aqui pelos semestres, ok? Porém, aqui o prejuízo, olho no prejuízo, né? Vamos ver aqui então os anos 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 110.9% e o prejuízo aumentou bastante também, hein? Receita de 422.560 para 891.300.000, e o prejuízo de menos 39.000 para menos 264.939. E aqui 2022 para 2023, já observamos aí, tivemos aumento na receita, excelente, muito bom. Porém, o prejuízo também aumentou um pouco aqui, né? 11,3%. Bom, estamos vendo aí que a empresa possui desafios pela frente, né? Temos que monitorar o progresso bem de perto e desejar aí sucesso para a empresa, né? Para que ela consiga reverter aí o cenário difícil e consiga trazer o lucro aí. Tem que reduzir aí as despesas financeiras aqui, as questões aqui de custos também e despesas administrativas para fechar aí com números melhores, né? Especificamente aqui estamos vendo prejuízo operacional aqui no 4T23, aqui no 4T22 também. Então, vemos muitos desafios pela frente aí, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação à InfraCommerce. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para a empresa, sucesso para todos e até a próxima.